O meu ambiente na Mostra Artefato 2023 é um quarto de casal. Desse ano, eu quis trazer uma influência porque duas peças no mobiliário que está no meu espaço da artefato me influenciaram e me remeteram a um conceito, vamos dizer, de uma foto mourisca. Então foi isso que eu quis trazer, essa possibilidade de um sonho, de uma imagem no lugar que ele originalmente ele é feito para você sonhar, porque o nosso dia começa no quarto em geral e ele termina também no quarto. O tema da Mostra esse ano, da Mostra Artefato, é felicidade. E como a gente traduz felicidade num espaço como este? Parando para pensar nos tons amadeirados, janelas com estruturas de ferro, cortinas claras, vista para o jardim, uma cama com um desenho todo sinuoso, com um tecido maravilhoso, que isso traz para a gente o quê? Uma roupa de cama cheirosa, isso é prenúncio de felicidade. Felicidade é você ter um parceiro em quem você pode confiar. É você especificar um móvel e saber que ele será entregue dentro das suas especificações com maior índice de qualidade que a Movelaria Nacional pode fazer. Então, por isso eu amo o Artefato há mais de 30 anos e continuará essa parceria enquanto eu continuar especificando projetos.